Recentemente eu subscrevi ao meu primeiro PPR e optei pelo fundo PPR. Se vale mais ter um PPR ou um ETF? Para avaliarmos a rentabilidade do PPR, não devemos olhar só para resultados anteriores. É possível fazer um PPR para os meus filhos ou os meus netos. Relativamente aos custos, então algo muito importante a ter em conta. E significa que podemos esperar maiores retornos nos fundos do que nos seguros, não é? Agora, como aderir passo a passo? Dá para retirar o dinheiro antes da reforma? Sim, mas... Bem-vindos de novo ao canal. Eu sou a Ela, fundadora do Finanças com Ela, para quem não me conhece. E hoje vamos falar sobre como investir num PPR. Plano Poupança-Reforma. Que critérios ter em conta na escolha de um PPR? Quais são os custos, as rentabilidades, os riscos? E no final do vídeo vou-vos dizer também qual é o PPR em que eu invisto. Quero agradecer antes de mais o Luís Jordão que me ajudou com este vídeo. Ele é investidor, um dos moderadores do grupo de Facebook Fire Portugal e criou o seu próprio PPR. Portanto, quem é melhor para esclarecer as dúvidas sobre PPRs, não é? E vou deixar os contactos dele na caixa de descrição aqui em baixo. O que é que é um PPR? Então, os PPR, ou Plano Poupança-Reforma, são produtos financeiros que servem normalmente para juntar dinheiro para a reforma. O forrador entrega o seu capital a uma sociedade gestora de fundos de pensões ou a uma companhia, aliás, de seguros, que depois investem esse dinheiro para gerar retorno. E são investimentos que têm maior retorno a longo prazo, por norma. Depois, existem dois grandes grupos de PPR. Existem PPR sobre a forma de fundo e PPR sobre a forma de seguro. E uma das grandes diferenças entre fundos PPR e seguros PPR é que tipicamente os primeiros não garantem o capital e os segundos, tipicamente, sim. E sim, isso significa que podemos esperar maiores retornos nos fundos do que nos seguros, não é? No entanto, estes retornos não são garantidos e há maior risco envolvido nos fundos. A parte dos portugueses prefere, os retornos são bastante mais baixos e até já houve seguradoras que deixaram de oferecer este tipo de produto por isso mesmo. Caso já tenhas um PPR sob a forma de seguro, valida se o retorno compensa os custos, porque em alguns casos fica a zeros e assim pode fazer sentido mudar de produto. Se ainda tiveres um seguro antigo, subscrito há algum tempo atrás, é possível que tenhas boas rentabilidades. E neste caso, podes tentar fazer reforços e se já não for possível, é porque já não praticam essas rentabilidades. Para mim, pessoalmente, isto é no meu caso, na minha situação, com os meus objetivos, com o meu perfil de investidor, etc, etc, faz mais sentido apostar num fundo PPR, porque a minha estratégia de investimento é de longo prazo e o meu horizonte temporal também. Ok, que critérios usar para escolher um PPR? E aqui vamos ter alguns fatores em conta, como a estratégia ou filosofia de investimento do gestor do fundo, os custos, os riscos e as rentabilidades. Vamos falar sobre isto tudo. Para escolher um fundo PPR, é importante avaliar a estratégia e a filosofia de investimento do gestor do fundo. Por exemplo, ver se o fundo é gerido de forma passiva ou ativa. Depois, outro aspecto que eu pessoalmente valorizo é se o PPR é gerido por sociedades independentes, porque neste caso, eles próprios escolhem os ativos e os fornecedores, como os corretores ou os bancos depositários, no fundo, para conseguir maximizar a rentabilidade do cliente. Então, como é a sociedade gestora que escolhe os ativos em que investe, convém-te identificar-se com a sua estratégia de investimento. Depois, ainda sobre o fornecedor, por exemplo, as sociedades gestoras SGF, OptemMise, só se focam nesse produto e então são livres de escolher com que fornecedores trabalham, o que permite a partida custos mais baixos e, eventualmente, mais segurança. No PPR que eu subscrevi, o PPR SGF Stoic, tive de preencher um questionário para identificar o meu perfil de investidor. Então, no fundo, a sociedade gestora acaba por avaliar se o perfil combina com o PPR em que invisto. Depois, no final do vídeo, eu vou explicar também porquê que eu escolhi investir neste PPR. Relativamente aos custos, então, algo muito importante a ter em conta na escolha de um PPR é transparência em relação aos ativos que estão no fundo. Mas também os custos associados. Dá para encontrar facilmente? Os custos do fundo deverão estar na ficha do produto e dependem de fundo para fundo, claro. Pode haver comissões de subscrição, de entrega, de gestão, depósito, resgate e transferência, dependendo do produto. No PPR que eu escolhi, os custos são de 1% mais uma parte variável ligada à performance no caso dos resultados positivos. Se houver resultados negativos, não pagamos. No caso de haver, isto também é importante ter em conta, no caso de haver fundos dentro do fundo, isto implica mais comissões. Mas, neste caso, excluí-se os ETFs porque estes não têm quase custos nenhums. E sim, ouviste muito bem, um fundo PPR pode conter ETFs. Que tipo de riscos queres correr? Se queres capital garantido, um fundo PPR à partida não será a tua escolha. E, nesse caso, deverás optar por um seguro PPR. Se queres assumir risco e, possivelmente, rentabilidades mais elevadas, mas, consequentemente, não ter o capital garantido, opta por um fundo. Analisa bem o que compõe o fundo. É composto por mais ações ou por mais obrigações. Se tiver mais ações, será mais arriscado. E, se tiver mais obrigações, será menos arriscado. Mas, também terá, à partida, menor rentabilidade. E quem é que toma estas decisões? Se o PPR tem mais ações ou mais obrigações? É o gestor do fundo. E, para saber como e por quem é gerido o fundo, temos que ver o que está dentro do fundo e a informação sobre o gestor, claro. Se isto não estiver transparente na ficha do produto ou no site, eu diria que é mau sinal. Vamos agora à parte que interessa, que são as rentabilidades. Então, para avaliarmos a rentabilidade do PPR, não devemos olhar só para resultados anteriores. É muito importante olhar para o histórico dos resultados, sim, mas também devemos analisar resultados repetíveis, tendo em conta a estratégia e a filosofia de investimento. É impossível prever resultados futuros, mas esta análise diz-nos mais do que se olharmos apenas para os resultados anteriores, na minha opinião. Existem sites específicos onde podemos ver a comparação de resultados dos diferentes PPR. E eu vou deixar esses links na caixa de descrição para depois poderem ir ver. Recentemente eu subscrevi ao meu primeiro PPR e optei pelo fundo PPR SGF Stoic. Atenção, isto não é nenhuma recomendação de produto, mas é apenas uma partilha da minha escolha. E optei por este PPR porque me identifico com a estratégia e a filosofia de investimento e acabo por ter uma filosofia de investimento para longo prazo e é bastante passiva, ou seja, mexem pouco na carteira, no fundo. Na verdade, até tem um bom balanço entre uma filosofia ativa e passiva, porque, por um lado, o fundo contém ações de empresas líderes mundiais, o que pode aumentar a rentabilidade e, por outro lado, investe também em ETFs. Para quem tiver curiosidade, vou também deixar o link com a estratégia de investimento do PPR SGF Stoic na descrição, porque acho que é super importante olhar para isto. Agora, como aderir passo a passo a um PPR depois de ter escolhido? É super simples. Primeiro, tens que preencher a ficha de subscrição e enviar alguns documentos legais que são pedidos e, depois, basta fazer uma transferência inicial ou, então, autorizar um débito direto para investimento automático mensal. That's it! Por fim, eu gostava de responder algumas questões que são perguntas que me têm colocado, ou nos comentários, ou por e-mail, que acho que pode fazer sentido responder neste vídeo também. Primeira pergunta, posso investir mensalmente ou apenas um montante de uma vez? Podes fazer as duas coisas. Outra questão, é possível fazer um PPR para os meus filhos ou os meus netos, sendo eles menores de idade? Então, os bancos e as entidades gestoras não deixam fazer contas para crianças, mas, na ficha de subscrição do produto, tem um campo para preencher do participante, que neste caso será a criança, e outro contribuinte, que poderá ser o pai, a mãe, a avó, a avó. E, neste caso, é possível fazer, então, um PPR, que é património da criança. Também recebo muitas vezes a pergunta se é possível mudar de um seguro PPR para um fundo PPR. Então, sim, dá. Se tiver capital garantido, a comissão de transferência nunca custa mais do que 0,5% e, no caso dos fundos sem capital garantido, não pode ser cobrada a comissão. Dá para retirar dinheiro antes da reforma? Sim, mas perdes parte dos benefícios fiscais. Neste caso, o que tu perdes e tens realmente que devolver com penalizações, são os benefícios à entrada, que é a dedução à coleta. E os benefícios fiscais à saída, ou seja, pagar 8% em vez dos normais 28%, não é? Isso temos sempre direito. Como esta parte dos benefícios fiscais dá muito o que falar, eu no futuro vou fazer um vídeo mais detalhado sobre tudo o que tem a ver com benefícios fiscais e as outras possibilidades dos PPR. Outra pergunta que já me colocaram foi, se vale mais ter um PPR ou um ETF? Ou se rende mais um PPR ou um ETF? Bom, primeiro depende muito do ETF e também do PPR, não é? Porque existem produtos com rentabilidades diferentes. Se calhar consegues rentabilidades mais elevadas, e eu, atenção que eu digo se calhar, se calhar consegues rentabilidades mais elevadas em ETFs em comparação a um PPR, mas os impostos dos ETFs são bem mais elevados do que nos PPR, não é? Ou seja, é sempre difícil comparar um ETF com um PPR porque são produtos completamente diferentes, para perfis de risco diferentes. Mas diria que uma vantagem grande de um PPR é que dá para automatizar a poupança. Consegues fazer um débito direto mensal sem ter que olhar mais para aquilo, não é? E depois tens, obviamente, os benefícios fiscais. Mas atenção que se comparares os custos dos produtos, deves também comparar as rentabilidades. Porque é provável que com um ETF consiga as rentabilidades mais elevadas, e assim mesmo com custos mais elevados, podes ter ganhos superiores aos PPR. É mesmo uma questão de comparar muito bem tanto os custos como as rentabilidades. E pronto, chegámos ao fim de mais um vídeo. Se ficaste com alguma dúvida sobre este tema, deixa a tua questão nos comentários. E já sabes, se quiseres saber mais sobre poupar, investir e como ganhar dinheiro, subscreve-te a este canal.